Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos mais uma vez no Santo Navio. Cara, esse canal é só isso, na moral. Ou é trem ou é navio? É trem ou é navio? Cara... De novo? De novo? De novo? Oh, essa aqui é a nossa segunda casa, esse navio. Eu tô quase morando aqui. Não, assim mano, é massa a gente vir aqui, né? Não, é massa, é muito insano, mano. É uma história top, né? Tipo assim, é da hora esse navio. E tem lugar que nós nem exploremos ainda, né? É, mas é cagão, velho. Galera, enquanto a gente ser cagão, a gente vai continuar vindo. Por quê, cara? Esse navio tem vários compartimentos, ele é três andares, só que os de baixo lá estão tudo alagados. Só que quando a maré tá baixa, dá pra descer, entendeu? E hoje a maré tá muito baixa, você não tem noção. Então quando... Hoje vai dar pra explorar mais do que... Porque geralmente as vezes que nós vimos ele tava muito cheio. Os compartimentos que fechou de água não deu pra gente entrar. Hoje eu acho que vai dar pra entrar em mais. A gente vem nadando sempre, né? Sempre nadando. Vem lá na ponte. Mostra pra galera agora de dia o tanto que a gente nada, velho, pra chegar ali. É, não é muita coisa não. Da ponte ali... Dá em 100 metros pra mais. Até aqui no navio. Não, não dá muito 100 metros, certo? Ah, dá, dá em 100 metros, mano. Isso de noite, né, mano? Sem enxergar nada. Vamos lá, mais uma vez no navio. A gente vai entrar com a GoProzinha na cabeça ali. Vamos explorar por tudo. Vamos ter que entrar mergulhando. Daquele jeito, como sempre, né? A gente se lasca tudo ali. Então apoia o canal aí, galera. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. O meu irmão aqui, ele tá chegando a 20 mil inscritos. Então vamos em peso aqui, ó. Vou deixar o canal dele na descrição aqui. Se inscreve lá, né, mano? Que você tá também nessa lida aí. Tamo aí, mano. Gravando o vídeo. Tô gravando um dia sim e um dia não. Tô conseguindo manter, galera. A promessa tá se cumprindo, né? Pelo menos. É verdade, mano. E foi nesse navio que eu ganhei uma câmera, né? Foi, né? Não, foi nesse. Ah, não. Foi no outro, né? Foi no outro. Verdade. Mas é no navio, galera. Tamo aí de novo no navio. Então vamos lá. Lembrando a vocês mais uma vez. Primeiro link da descrição. Ainda tá rolando o meu sorteio até dia 20. Então ainda dá tempo de você participar, galera. E eu preciso que vocês me apoiem nisso, tá ligado? Participa, mano. Mesmo que você não se acredite que você vai ganhar, participa pra poder ajudar aí. A gente tá realizando mais sorteio gratuito aqui. Fechou? Agora vamos lá, Ants, então? Você vai de roupa aí assim mesmo, né? Ah, não. Vou me ajeitar. O que você vai se ajeitar? O que você vai fazer? Hã? Tava vendo se dava pra ir... Ah, isso. Cai aí. Tava vendo se dava pra ir ali, né? Tava pra quê? Naqueles ganchos ali. Tava segurando, segurandinha sem se moiar, mano. Mas não vai ter jeito. Não tem como, né? Tem, porque a porta dele não está no bico, né? Na proa dele. Então pra nós chegar lá no meio dele, que é a entrada, é... Você vai de colete hoje de novo? Hoje eu tô querendo ir sem, mano. Na moral. Será? Tô querendo ir sem. Porque o colete pesa demais no corpo. Eu tô fora de forma. É mais um peso a mais pra levar. É, a gente tá bem de boa aqui na sombrinha, mano. Dá até pra trazer uma vara de pesquinha. Dá pra fazer um churrasquinho aqui embaixo. Pô, dava mesmo, mano. Se tivesse trazido um churrasco, fazia um churrasquinho. Fazia um churrasquinho aqui, ó. Ali, ó, dava pra botar ali, a churrasqueirinha ali, ó. Tá, vamos... Vamos subir por aqui, mano. Será que eu consigo subir por aqui? O teu uma subiu, mano. Será que esse cabo tá amarrado, viado? Então vai, o problema é esse navio cair em cima de nós, né, viado? Será que não? Já era, nós. Vai, tenta, tenta. Força nos braços, vai, força. Mas, ah, garoto, será que você consegue? Não vai cair em cima da lanchinha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, não vai cair em cima. Não vai cair em cima. Não vai cair em cima. Não vai cair em cima, não vai cair no meu pé. Não vai cair aqui, ó, doido. Não tem como, né? Ô, viado. Ô, Edson. Ó, ó, cuidado, cuidado, cuidado. A Coentendo vai te levar, porra. Isso é um cabeção mesmo, né, mano? Fica fazendo graça, cara. É um cabeção, eu. Já aproveita e vai lá no navio, peraí. Vamos lá, galera. Vamos explorar o navio mais uma vez. Então apoia o canal, deixa aquele likezão, fechou? Agora vamos que vamos. Muito forte a Coentendo. Tá forte? Já tenta parar lá na porta. Manta muito forte a Coentendo. Por favor, cara. Vamos morrer afogado. Caralho, velho. Galera, foi uns pingos de água na lente, eu não vou poder passar o dedo agora, porque senão vai perder mais ainda. Só segura aqui, aprendido. Vai lá, vai. Eu falei pra tu botar o colete, mano. Pra que ficar sofrendo? Não, não é que se eu tivesse colete, eu tinha passado de viagem lá pra baixo. Não, não é que se eu tivesse colete, eu tinha passado de viagem lá pra baixo. Porque aqui, você sabe como é que é, né? Não vai se cortar aqui no céu, senão eu não pego um desgamado. Nossa, que frio, galera. Frio pra caramba. Agora vai ficar com esses pingos de lente, esses pingos de água na lente. Puta aí, descuida aí pra não se cortar, velho. Mano, parece que assistindo navio, chacoaia como o cara é. Pera aí, ó. Abdomen, tu quase descendo pra baixo, pô. Não, nem maior. Cuidado que tem um pé, mano. Pô, tem uma coisa bem debaixo do pé. Ah, tá. E o cara aqui, o outro aqui aqui, né? A gente veio num horário muito bom, tá ligado? Porque agora, tipo, tem bastante luz aqui dentro do navio. A gente vai ter que falar muito baixo aqui, cara. Não tem noção. Não tem noção. Ainda bem que a gente veio de mini lanche. Tá, vamos lá. Hoje a fuga é mais rápida. Vamos falar tudo desse navio hoje, galera. De noite, a gente não tem muita noção onde que a gente tá aqui, né? Eu queria ir num lugar que a gente nunca foi aqui, mano. Nos últimos andares. É lá na proa, né? Nem que não se arrisque. Mas fica no bico ou fica lá? Não fica lá naquele compartimento lá. Vamos explorar por tudo hoje, galera. E aí, ó. E o bom é que a galera vai ter a visão melhor dele de dia, né? Com certeza. Tá, Weds. Primeiro, ó. Vamos primeiro dar uma olhadinha lá na frente, tá? O que que é isso aqui, mano? Essa não tá falando. Vamos também dar uma olhadinha lá na frente. Bota lá na frente, lá na janela. Pra ver se a segurança não vai vir. E tem que botar a cara lá primeiro. Se a segurança não tem. Isso aqui não tava, tá? Essas cordas aqui. Ô, mano, e olha só. Esse negócio tava, ó, acho, né? Esse aí, eu acho que tava. O cara mergulha, eu acho que a água é limpa. A água é verde, mano. Caramba, Edson. Nossa, olha que cara. Água bonita, mano. Nossa, só vem filmar essas águas, hein? Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá, Edson. Vou botar a cara lá. Vou botar a cara lá. Tem uns canos aqui, ó. Acho que é pra adrenal o navio, tá ligado? Tá pra adrenal alguma coisa? Ih, mano, tem gente. Tá pra adrenal alguma coisa? Tem gente lá. Enxergou você já? Enxerguei. Não. Enxergou, eu acho. Não, enxergou. Pera aí, deixa eu ver. Mano, eu não sei se o cabeludo não tá vindo aqui. Tá brincando. Parece. Pera aí, vamos deixar ele vir pra ver. Tá vendo? Não. Não, não. É, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Será? Não. Vamos cuidar ele. Tem muita gente lá. Tem, tem bastante gente. É porque toda vida que a gente vem é de noite, né, mano? Meia noite, duas horas da manhã. Caramba, galera. Acho que eles tão vindo aqui. Será? É, eles tão vindo mesmo. Tão em três, cara. Não consegue filmar eles daqui, né? Não dá. Vamos ficar só. Vamos guardar só um pouquinho aqui, galera. Pra ver se eles tão vindo pro nosso lado aqui. Se eles vêm pro nosso lado, agora é pra mini lanche. Tá, aí já é. É, só vamos aguardar um pouquinho aqui. Bom, a gente ficou mais de dez minutos analisando os caras. Parece que eles não viram nós ainda, tá ligado? Por quê? A gente chegou de lanchinha ali que o Maia estacionou. Só que tem um cachorro, cara. Gigantesco olhando pra cá. Ei, se aquele cachorro vier você, caiu a casa. Se ele vier, ele vai fazer o escândalo, mano. E os caras vendem. Tá, vamos tentar manter o silêncio. Aqui, galera, tem uns motores aqui, ó. Que eles tão drenando o navio. Esse navio é bem provável que vai virar um iate, tá ligado? Pelo que eu li. Ah, não sei. Pelo que eu li. Eu te mandei o bagulho lá pra você ler? Eu li sobre o iate, mas... Loucura. Acho que eu não tenho que descer aqui, Edson. Aí temos que achar aquela outra porta pra passar pra lá, entendeu? Deixa eu dar uma filmada aqui, peraí. A outra porta era aqui, ó. Eu tinha que tentar passar. Pra cá, vem cá, vem, vem. Nossa, mano, ele tá todo podre, cara. Tá muito podre esse trato. Tá, é aqui que a gente vai descer, galera. É aqui mesmo. Nossa, mano. Que lugar escuro, Edson. Será que é aqui? Eu acho que é aqui, ó. Olha lá, mano. Meu, cara, dá pra chegar mais nada aqui. Ainda na GoPro dá pra ver alguma coisa. Tá muito escuro, ó. Aqui, 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 ó. É lá embaixo, Edson, ó. Tá vendo? Lembra não que você ficou trancado a última vez? Mesmo. Foi aqui, né? Foi lá no último. É lá no último. Nossa, mano, muito fundo. Fundo pra caramba, mano. Aqui tem alguma coisa aqui, Edson. Me dá aqui. Olha aí, ó. Nossa, velho. Que fundão aqui também, cara. Nossa. É aqui que eu mergulhei, não? Eles estão drenando água. Nossa, mano. Eu acho que é aqui, Edson. Tem vários compartimentos mais perdidos que seguem tiroteia. Aqui, Edson. Nossa, lembrei desse lugar. Uma vez eu tranquei o Nigo aqui. Tranquei várias gente aqui, já. Já? Você é louco, mano. Aqui é muito perigoso. Sabe que eu tenho medo? Vamos subir aqui, ó. Vamos botar a cabeça. Ah, dá uma olhada, vou enxergar. Olha o primeiro. Não pode deixar o cachorro. Eu subi, até. Ou o cara entra dentro desse navio e começa a ouvir vozes, mano. Começa a ouvir barulho. Muito excitador, né, mano? Dá uma olhada aí. Dá pra ver alguém aí daí? Cuida ali, ó. Dá um tiro na cabeça. Dá pra ver? Não dá pra ver muita coisa? Cara, tu não acredito que eu nem sabia essa passagem aqui. Sério? Não sabia. Eu vi várias vezes aqui. Essa aqui eu não sabia. Caramba, mano. Desgraça. E eu dava a volta pro navio inteiro pra sair lá. Dá pra ver alguma coisa, hein? Aqui é uma passagem de fuga. Será? O foda é que pra onde eles estão lá o sol tá batendo bem na cara. Não dá pro cara enxergar bem. Tá, vamos lá. Ei, ei. Vamos lá no rabo do navio, então? No rabo? É, vamos. Parece que tem uma plataforma ali, tá ligado? O navio, ele não tá encostado no barranco. Ele tá um pouquinho pra cá no rio, tá ligado? Deitado assim. Só que eles colocaram uma plataforma, pai. Tô ouvindo barulho, mano. Eu tô falando pra você. Esse navio tá estralando, tá? Sim. Só que eles colocaram uma plataforma, então se os caras vêm de lá, eles vão pegar nós aqui dentro. De certeza. Sim. A vim que deles consegue entrar dentro do navio, né? O meu medo é cachorro, mano. O cachorro é um bicho escandaloso. O tamanho do cano que eles tão drenando, olha só. Muito grande. É, grande pra caralho, né? Vai cair dentro. Mano, não deixa o cachorro te ver, mano. Na moral, se esse cachorro te ver, já era. Aí ele vai... Ei, ei. Se esse cachorro ver nós, mano, ele entra ali, ó. Dá pra entrar ali? Caraca, não. Que doideira. Traz a luz. Nossa, mano, é essa parte que dá mais medo, tá ligado, galera? É muito fundo. E, Edson, você tá sem colete, viado? Vamos lá, vamos lá pro fundo. Sem colete é que morre na hora, tá? Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vem segurando aqui por cima, ó. Nossa, essa galera tá muito apertada isso aqui, Edson do céu. Muito apertada. Ai, caramba. Ai, se esse cortar aqui, nós tão fugindo. 1, 2, 1. Edson, cuida um pouco. Corre, tem um boba aí, é sem colete. Não, não. Vem segurando por cima. Segure, tem um boba aí. Edson, vem. Vem, como é que é aqui em cima, galera? Tá descaripando tudo, ó. Tem uma saída aqui, ó. Tem uma saída aqui, ó. Ai, bati minha canela. Nossa, vai minha canela. Tá quase cobrindo a saída aqui, mano. Deus, o cara fica empressado aqui, nós estamos na merda. Não sei, mano, era um cara de preto, ó. Ele tava bem ali, ó, na pontinha. Tava ele e o cachorro preto. Tem barulho em cima do navio. Pega e vambora. Vambora, vambora. Eu perdi até a saída, onde que é? É lá, ó. É lá, é lá, é lá. Vamos sair por cima? Não, não por aqui, ó. Vem, Edson. Oh, oh, vambora, caralho. Tá moscando o cara, vai pegar. Vambora, vambora, vambora. A saída não é aqui, não? Baixa aí pra lá. Vem de lá, eu acho. Eu tô achando que o cara tá em cima de um navio montar. Se tu venda apenas um... Não, não eu acho. No, não, não. É lá. E aqui. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.